Olá a todos, meu nome é Alberto, tenho como nome indígena Bussanã e eu sou da etnia Piratapuia. Pelos demais povos da região, a minha etnia é conhecida como Ujwaikanã e traduzindo para a língua portuguesa, significaria gente-peixe ou pessoa-peixe. A minha etnia é subdividida em três subgrupos, onde a partir desses subgrupos é formado os demais clãs. Cada um desses subgrupos representa uma unidade nomeada e que se identifica por meio de um ancestral fundador, os quais são hierarquizados conforme a ordem pela qual surgiram. O primeiro desses ancestrais, chamado Vertadã, é considerado como o ancestral maior, a partir do qual se originam todas as outras divisões. Os nomes que os clãs da primeira série carregam são derivados diretamente de Vertadã, que no caso seria o irmão maior. Constituem o estoque de nomes cerimoniais de todos os clãs Ujwaikanã, e não somente dos que compõem o subgrupo Vertadã. Os outros dois subgrupos levam o nome de Sonalian e Vertadã Baoui, sendo que o primeiro é maior na escala hierárquica. Os dois surgiram a partir de Vertadã e deram origem a outras séries de clãs. O nome da comunidade onde meu povo vivia se chama Ocapinima, que significa maloca pintada, e ela está situada na parte da Colômbia, e por motivo de alguns acontecimentos se mudaram para Iauaretê. Então a minha etnia também faz parte dos 23 povos pertencentes ao município de São Gabriel da Cachoeira, que está localizada no noroeste do Amazonas. Eu sou natural de Iauaretê, que traduzindo para português significa Cachoeira da Onça. Iauaretê é um pequeno distrito pertencente ao município de São Gabriel da Cachoeira, e faz pinteira com a Colômbia, e tem mais ou menos 3 mil habitantes. Neste vídeo eu vou falar sobre saberes e práticas de benzimento, praticado pelo meu povo. Vale destacar novamente que essas práticas não são exclusivas do meu povo, pois as demais etnias também fazem o uso dos mesmos da sua maneira. Cada benzedor tem sua forma própria específica para abrir a mente. Conversando com o benzedor, que no caso é o meu pai, que é da etnia piratapuia, tive a experiência de saber sobre o seu real significado. Segundo a sua experiência como praticante, desde seus 12 anos de idade, benzedor quer dizer tirar todas as coisas ruins existentes no mundo, por exemplo, dor de cabeça, febre, diarreia, vômito, etc. E posteriormente torna essa pessoa que se encontra doente, em pessoa mais pura, ou seja, sem doença, uma pessoa limpa, e isso é feito por meio da prática do benzimento. As pessoas que procuram o benzedor dão algo em troca, não como uma forma de pagamento, e mais sim como uma forma de agradecimento. O benzimento que eu vou falar aqui é sobre a origem da vida. Na minha língua indígena seria ou seja, para ter proteção, para ter uma boa vida, livre de coisas ruins existentes no mundo. O benzimento para isso é feito da seguinte forma. Existem algumas etapas para isso, onde na primeira etapa acontecerá a proteção, que serve para um tipo de cercamento na pessoa, que no caso aqui seria o início do benzimento. A segunda etapa seria o chamamento dos bancos da vida, para a pessoa ficar sentada, e aqui seria onde vai acontecer a transformação do benzimento. E depois na terceira etapa, o benzedor chama as cuias da vida, que tem símbolo de fortalecer a pessoa. Na quarta etapa chama os tabacos, ou seja, o fumo, que servirão para fortalecer o coração da pessoa benzida. Na quinta etapa chama o tripé, que servirá como base para tudo. Aí vai colocar a respiração da pessoa, o coração da pessoa, que é uma parte vital, e também fará a proteção. Na sexta etapa, que é a última etapa do benzimento, que vai servir como suporte, ele vai invocar os portais, e ao mesmo tempo fechará esses portais de uma forma que feche o corpo da pessoa. Assim quebrará ou cortará as coisas ruins, e por fim, fechará o corpo da pessoa, assim tornando a pessoa mais limpa, ou seja, curada. Os materiais utilizados para benzimento são cuia, água, mingau de farinha de mandioca, suco de limão, chibé de farinha, farinha de mandioca com água, cigarro, fumo, tabaco, entre outros. Outros tipos de remédios medicinais utilizados pelo meu povo são casca de saracura, que serve para todos os tipos de doenças, segundo os mais experientes. E também, casca de carapanaúba, que antigamente servia como remédio para malária. E outro tipo de remédio medicinal usado também, o shikantá, que é hebreu, então ele pode ser queimado e feito chá, e depois pode se tomar. E também serve para fazer defumação nas casas ou nas pessoas. Por fim, benzimento é uma prática feita por todas as etnias do estado do Amazonas. Uma determinada etnia, ela não pode dizer que a sua forma é melhor do que a da outra, ou que está certo ou errado, porque cada etnia tem a sua forma específica de benzer, e cujo objetivo final do benzimento sempre será o mesmo para todos, que é curar a pessoa. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado.